A patroa mostra como é que faz, como é que faz, como é que faz A patroa mostra como é que faz, como é que faz, como é que Quem for encarar, vai tombar Se é pra causar, vamos incendiar Quem não vira atrás, não vai ter paz É assim que a patroa faz Quando eu avisei, já ganhei Pisa onde eu piso, que aqui eu sou Quem não vira atrás, não vai ter paz É assim que a patroa faz Passa reto, essa é a minha, eu te apago o fim da linha Não me engana, vem pra cima, pode vir, respeita as mina Todo mundo olha pra mim, os boy e as mina tão afim Vim calchar, estompar, vem patroa, sou assim Tô aqui e não tenho igual ao original Tipo assim, pra quem paga pau, já sabe o final Pra geral, cai e vi mil graus, pega ali, dê tchau Vou vazar, tenta me alcançar, cê vai passar mal É a boa, chegou a patroa, vem com vontade Sou dona da porra toda, essa é a verdade Aceita, essa é a receita de quem já sabe Se ajeita que eu vou pra treta sem piedade Causou no estrago, já deixei bem claro Eu faço o que eu quero fazer Sou eu que comando, mas você já sabe Seu jogo é só pra vencer Quem for encarar, vai combar Se é pra causar, vamos incendiar Quem não vira atrás, não vai ter paz É assim que a patroa faz Nome eu avisei Já ganhei Diz aonde eu piso, que aqui eu sou Quem não vira atrás, não vai ter paz É assim que a patroa faz Vem cá Vai se acostumando, é que eu sou assim Tudo que eu quero, pego com o que tô afim Vai se acostumando, senão você rodou Pega as suas coisas que pra você acabou Meu flow é tão quente que é fora da lei Só faço o que faço, do jeito que eu sei O mundo é meu palco, cheguei pra subir Sei que gostou, então pode aplaudir Não tem fraquejada, então presta atenção Você já sabe da minha intenção Vou te avisar, cê vai me escutar Essa patroa chegou pra ficar Causou no estrago, já deixei bem claro Eu faço o que eu quero fazer Sou eu que comando, mas você já sabe Seu jogo é só pra vencer Vem cá Foi mal só que não, mas eu sou assim Dona de tudo, dona de mim Cheia de ouro, vim pra ficar Não tá no meu nível, é caro com cá